bom rapaziada bem vindos a mais um vídeo aqui do drive zone online e hoje a gente vai fazer aqui um racha na rodovia é meio que comparativo né mano só com carros de youtubers famosos então eu vou conversar pelo meu eu estou com o mustang do renato gacia tá como vocês estão vendo aqui o osmar qual carro mas qual é o tudo que está representando aí pronto muito show e a saúde aqui branca qual youtuber ok bom é o mustang vermelho o opa o lipão né mano o mustang do lipão carro recente do mesmo e o cara bateu parece que 13 milhões de inscritos é isso no youtube e essa áudio que vermelha qual youtuber é do mítico muito bom e o último aqui agora é o do lima eu vou esperar ele dizer vou deixar ele dizer já tá mas também já tá aqui inscrito né fala aí lima está à venda ou será que não vende ou não vale tá à venda né mano mas vamos ver se nós conseguimos vender ninguém compra né o carro quebrado pois é então vamos humilhou e um fernboy no banco do passageiro se for ei peraí cara eu ia entrar no passageiro vamos lá todo mundo entra nos seus carrinhos a gente vai fazer esse comparativo galera é uma corrida como eu falei pra vocês entre carros famosos entre carros de youtubers famosos esperar o otávio ali é eu sei olha isso meu deus vim de maria tá segura aí segura aí parece que a gente tava tentando te dar um velhinho vamos tão me ouvindo aí então vamos lá atenção atenção 3 2 2 1 já nossa nossa deu uma engasgada aqui pra mim velho vou perder por causa disso em emgole mano e lá é ele tem gente que gosta respeitar ok até que é mó desumano com a gente por quê nossa me rodou o passos mano nossa como é que o passos me rodou mano eu bati sem querer que sujo mano vocês não botam no passivo pera com o carro mais fraco o passos me rodam não eu bati na parede cara eu bati na parede e eu não vi que você tava atrás e foi e e e e e e mano tem um carro ali vermelho que eu acho que é do lipom boy tá voado na gota serena e 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 Vamos esperar os outros youtubers chegarem daqui a... Hoje... Se liga, posiciona os carros. Vai, vai. Posiciona os carros aí rápido. Posiciona os carros rápido. O... O Otávio aí com o carro do Lipão apelou, mano. Botou a frente do tamanho da molesta. Então... Ela tá quase no céu, bicho. Mais um pouco que tá falando com Jesus. Mais um pouco que tá voando. Pois é. Literalmente. Então a gente vai... É... Então vamos lá, gente. Vamos fazer... Opa! Já vai pagar a indenização. Pera aí, ó. Só um minuto. Agora vai... Agora o carro decola. Hein? Agora vai pegar 480, hein? 486, 490. Não, aí não. Aí já é... Já é demais pra mim. Ah, não. Quase no trator. Hehe. Vamos lá. Atenção. Nossa. 3, 2, 1... Já. Vamos lá. Ai, você quer... Não, não. Não me roda. Não, não. Não me roda. Os caras batem. Filha da mãe, velho. Eita, lagou. Lagou. Lagou aqui. Lagou aqui. Lagou pra mim também. Lagou pra mim também. Lagou pra mim também. Lagou pra mim também. Lagou pra mim. Lagou pra mim. Trava llama. latou 전에 online é uma porcaria mesmo. Você 창피u do Demônio? E isso aí? To andando junto com ele aqui. Pois é, to vendo. E tu porra, o sumo em. É agora não, cara. Agora foi embora. Na verdade, eu estava vendo uma ali. Essas garotas de hoje em dia estão tão diferentes Bota-lhe bota só que não consegue passar o TT Não passa não, vou cortar caminho pra passar 470 aqui 470 aqui Só cortando caminho e vai Não passei ainda, meu Deus Nossa, bati, bati Sofri um acidente Sofri um acidente com um stack Do Renato Garcia Pega um carro que só tem que abate Eu amasseço o carro todo aqui Agora o Tech vai aproveitar pra fazer o conteúdo desse acidente Aí feliz Nossa, como fica feio o Mustang Com a freita autona Tu deixou o carro parecendo um trator Mas é Vou dar uma baixada nisso aqui Pode cortar grama o Tech Pois é Vou dar uma baixada nisso aqui Ele tá nem virando direito Tá não, não mexe O Audi R8 ele mal Ele sabe nem fazer curva Agora tá direito um carro Nossa É, o Audi não sabe né mano Fica lá e faz a curva pra ele cara Vai lá, posiciona os carros aí Eu vou configurar meu carro aqui de novo Puta, ele tá passivo Olha que viado mano Puta, ele tá passivo Lima é... Maldito mano Maldito mano Lima é safado mano Eu sou idiota aí Lima não Os mais safados Os mais safados boys Eu sou um soca desse cara mano Poxa 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 Tudo pelo conteúdo É mais difícil daqui Vai ficar mais divertido Bora, bora Vai aí que o champan tá voltando Nossa senhora tem que você ter Eu não te mordo cara Ok Meu Deus, a chance que você alinha em mim Eu não te mordo Eu não te mordo Que história é essa né Só se pedir Atenção 1, 2, 3 já Oxi É, é um sujo É, é um sujo Olha os caras tudo passivo mano É, é um sujo Boa, parço Boa, boa Ah boa nada Você quer ficar indo atrás do leg dos caras? Pois é Safado esse passo mano Eu não confio em passarinho por isso Eu não confio em passarinho por isso E acho que o Tem que levar esse aqui Aonde alcançar? Eu não confio em passarinho Eu vou passar a GTR agora Tá vendo, tá vendo com toda molesta Meu Deus do céu cara, mas a R8 é um tijolo pra fazer curva Mutu Metade do mundo eu vou ter que pegar a sua Ixi Quase que eu bato A versão de Dragon R8 e nada da no mesmo Pois é. Pô, segura um pouquinho, Tec, por favor. Pra ver o que acontece. Nossa, deu travada aqui, mano. O jogo engasgou. Como é que o cara vai ganhar assim, pô? Eu sou o cara. Toma na bunda do espaço, mano. Coitado do Tec, cara. Ele viu. Não, o Tec, ele viu e engasgando. Na próxima, eu vou vir com o Bogate do Cristiano Ronaldo. Poxa, ganhei. Poxa, ganhei. Nossa, eu brinquei muito. Ganhei, ganhei. Fiz a curva feiona. Ganhei, galera, é isso aí. Mais uma corrida aqui com o carro de youtubers, travando pra cacete. Eu varei alguém. Lá, ele. Eita. Lá vem os caras traindo, lá traindo. Vamos esperar eles. Passou. Cadê, hein? Lá vem. Eita, como vem, ó. E tem mais um, né? Nossa, o Walter Mota chegou. Não, não. É um aleatório por aqui. Bom, galera, é isso aí. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.